É, com o mesmo teor de piada que eu utilizava, porque eu fazia a diferença do pobre pro rico, só que eu fazia o papel do rico. Então você acha que ele é um mau caráter? Fica um silêncio e, né, quem cala consente. O que que tá acontecendo entre você e o Windows, esse negócio que eu olhei na internet, vi que tinha uma notícia, uma treta, o que que rolou exatamente? Ah, basicamente, a gente foi fazer um show em 2012, o Whindersson ainda não era conhecido, e a gente convivia, tal, no camarim, aquela coisa toda, e eu tinha um caderno cheio de piada. Você mandou, tava falando caderno, as piadas? É, não tava meu caderno, e esse caderno sumiu. Eu não tô falando que o Whindersson roubou. Ok. Não quero... Mas o conteúdo do caderno em algum momento apareceu no show dele? Então, Rafinha, piadas do Piauí eu sempre fazia. Entendi. Eu sempre brincava com piadas assim, porque o meu público sempre tinha gente do Piauí. Eu vi você testando uma vez uma coisa de Teresina, eu lembro disso. Você se lembra disso? Lembro, lembro. Que eu falava da diferença do pobre pro rico? Aham, lembro. Isso eu criei em 2011. E se eu não me engano, tinha todo um texto de casamento que você queria fazer um show inteiro sobre casamento. Eu ia casar naquela época com uma menina do Sul. Não sei se você se lembra disso. Claro, claro. Priscila. É, Priscila. Eu ia casar com a Priscila, que era uma menina do Sul, Santa Catarina. Passa um tempo, o Whindersson aparece com uma menina do Sul. Jura? É. Então, quer dizer, é uma coisa que... Não sei, tipo assim, eu sei que vai dar audiência a falar de treta. Sim. Não é uma treta, eu não tenho tanta certeza disso, mas é muito estranho como é que o passo a passo do Whindersson foi muito próximo do que eu fiz. Eu comecei minha carreira fazendo vídeo sem camisa. Eu tenho um vídeo, pode ver, Maurício Meirelles, camiseta no YouTube. Eu tô lá, eu tiro camisas, né, até o Jacaré Banguela postou, eu mostro como as estampas das camisas são curiosas, porque a gente usa umas estampas que não fazem o menor sentido. E eu fico sem camisa. Passou um dia, o Whindersson aparece sem camisa no vídeo dançando. Eu dançava nos vídeos. Aí passa, depois de um tempo, eu comecei a namorar uma menina de Santa Catarina, o Whindersson aparece e namora uma menina de Santa Catarina. E talvez você não tenha notado algo que também é um pouco estranho, que o seu nome é Maurício Vanderson Meirelles. Sim, sim. E o Whindersson... Eu até tive que tirar, né? Ter tirou por quê? Porque já tava usado pelo Whindersson. É, o fato de eu ter nascido em Teresina, que eu acho que poucas pessoas sabem, também contribui muito por essa coisa. Eu e o Whindersson, a gente teve sempre essa questão muito próxima e tal. Mas assim, passou um tempo, ele começou a namorar essa menina de Santa Catarina. Perfeito. Ele começou a fazer show com o mesmo teor de piada que eu utilizava. Porque eu fazia a diferença do pobre pro rico. Só que eu fazia o papel do rico. Então você acha que ele é um mau caráter? Fica um silêncio e... Quem cala consente, eu diria isso. Eu não sei se mau caráter é a palavra, porque eu acho que mau caráter tá um pouquinho acima. Tá, entendi. Do que eu considero. Perfeito. Corta aqui, corta aqui. Boa. É só isso. Vamos inventar uma treta? Como é que foi o relacionamento da Bruna Louise com a Kéfera? É isso. Vamos fazer um corte aqui. Me dá uma treta que eu vou inventar e a gente pega esse trecho e só solta uma treta que não aconteceu. Quem viu inteiro sabe que é mentira. Então você... Me dá uma treta com alguém. Vamos botar uma... Fala alguém. Quem que você acha que bomba? Fui... Fala assim... Quem que bomba muito hoje em dia? Quem que bomba pra ter uma treta? Que eu criei uma treta que o cara vai ver só o corte. Entendi. O Whindersson. O Whindersson. A minha treta com o Whindersson. O que que tá acontecendo entre você e o Whindersson? Esse negócio que eu olhei na internet, vi que tinha uma notícia, uma treta. O que que rolou exatamente? Ah, basicamente a gente foi fazer um show em 2012. O Whindersson ainda não era conhecido. Não era. E a gente... Três dias depois... Corta aqui. Acabou. Considero. Cortou. Temos um corte muito bom. Sim. Que vai bombar... Vai te dar uns 20 mil reais. O que seria o título desse? Treta... Maurício... Maurício Meireles e a treta com... Conta a verdade sobre o Whindersson. Sobre o Whindersson Nunes. Porra. 20 mil reais aí pra você. Já valeu a pena muito. Vamos pedir uma pizza? Vamos. Cara, você parou pra pensar que a gente tá criando aqui e agora uma forma muito boa de ganhar dinheiro. Isso. A gente chama uma pessoa. A gente convence ela a falar uma treta que não existe. joga no YouTube. O YouTube monetiza esse vídeo e você racha uma grana e compra um carro. Não acho que essa credibilidade vai muito longe. Não vai muito longe. Mas aí é o questionamento que eu realmente tenho. Entendeu? O problema é esse. Como é que você faz pra se manter dessa forma? Porque senão tudo vira o treta news da internet. Sim. Essa mania de tudo bombar e as confusões bombarem e tudo mais. Eu acho que, porra, é prejudicial a longo prazo. Mas assim, em três horas de conversa... Vai sair merda. Não tem como você não falar... Porra, aí... Uma hora você relaxa. Vai sair aí. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri